Vamos celebrar aquele que vive Vamos tributar a glória devida ao seu nome Seja peste na casa do rei, toda a terra celebra ao rei Tributai com todo o teu ser, toda a honra que temos ao rei A serpultura não pode a Deus louvar Todo dia que tem glória devida ao rei, glória devida ao rei Celebrai com toda a sua força, celebrai com danças e com furos Celebrai com a alegria do seu cor É a nossa força Hoje a festa é na casa do rei, toda a terra celebra ao rei Tributai com todo o teu ser, toda a honra que temos ao rei A serpultura não pode a Deus louvar Todo ser que tem poder Louve ao Senhor Celebrai com toda a sua força, celebrai com danças e com furos Celebrai com a alegria do Senhor É a nossa força Celebrai com toda a sua força, celebrai com danças e com furos Celebrai com a alegria do Senhor É a nossa força É a nossa força Apresenta o seu corpo a ele como instrumento de justiça Celebrai com toda a sua força Exalta aquele que vibra Celebrai Batendo palmas Celebrai Gritai bem alto Celebrai Tirando os pés do chão Celebrai Batendo palmas Celebrai Gritai bem alto Celebrai Tirando os pés do chão Celebrai Batendo palmas Celebrai Gritai bem alto Celebrai Tirando os pés do chão Celebrai Com toda a sua força Celebrai Com danças e com furos Celebrai Pois a alegria do Senhor É a nossa força Celebrai Com toda a sua força Celebrai Com danças e com furos Celebrai Celebrai Pois a alegria do Senhor É a nossa força 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 É a nossa força